Nossa, minhas costas, velho Tudo no seu celular, é de graça, peguem o iOS e Android Então baixem aí, primeiro link na descrição Outra coisa também, queria agradecer ao último vídeo Que eu fiz aí, torcedores de Portugal na escola Muita gente curtiu, muita gente deixou like Então, como muita gente curtiu Logo, logo vai sair a parte 2 com mais times Participando, mas é isso então, não esquece Que eu também no Instagram, que tá na descrição Segue lá que é muito importante E bora reagir ao Pierre Rizal Que muita gente tava pedindo e vamos ver alguns vídeos dele Vou ver pelo menos uns dois vídeos mais ou menos Deixa eu responder a Morena aqui antes, né Se não apanho Olha como que esse headset aqui que eu tenho é tão foda, mano Você pede pra ele abaixar o microfone, ele abaixa Quer ver, ó Abaixa o microfone, headset Abaixou Eu abri aqui o canal do Pierre Rizal Eu nunca vi nenhum vídeo dele E pelo que eu tô vendo aqui, as Thumb Days Ele faz, tipo, pegadinha na rua Deve ser isso Primeiro eu vou assistir o mais visualizado do canal dele Vamos colocar aqui os mais populares Tá, o vídeo mais visualizado dele tem quase um milhão de views De um ano atrás Que se chama Tô Só a Ver Pierre Rizal Vamos ver esse vídeo aqui Tem um milhão de views Então vamos ver esse vídeozinho aqui rapidão E go! A boininha dele Tô só a ver, amigo Tô só a ver Peraí, peraí Ele abriu o portão do cara ali Ficou falando que tá só a ver Ai, mano, eu já tô rindo antes, velho Nem começou o vídeo direito Dez segundos eu já tô rindo Porque é muito sem sentido O cara abre o portão do cara Não, tô só a ver Vamos continuar, vai Tô só a ver A ver o quê? O espaço O que é a notícia? Tão Tão Ah, seu Adriano Quando eu chegar aqui e for o portão Não sei falar Só estou a ver Tô só a ver, amigo Tão, vou tentar ver o seu lado O que vai ver o seu lado? Parece até que a cara é ladrão Tá, vamos ver Ah, não Calma aí Ah, não O pessoal tá comendo ali Ele vai parar na frente do pessoal Vamos ver Ah, não Ele vai fazer isso mesmo Tô só a ver Tô só a ver Ah, pode ver Não, julguei que presença alguma coisa Não, não, não Tô só a ver Deixa eu ver aí também Deixa eu ver aí também Tá a ver Tá a ver Os senhores não entendem nada Doido Ah, não acredito Os caras olhando o carro Tô só a ver Tô só a ver o carro da pessoa Olha o retrovisor Ah, tá de brinco Não, não, não Não, aí não Ele abriu o carro do carro Parece que é ladrão Não, aí também não, né Ai, meu Deus Abriu a mala Ah, é a mala O porta-mala Olha, é porque ele pegou um cara de boa, né Se tem um cara encanado O cara vai pra cima, né Você abriu o porta-mala do carro Ele olhou Ah, isso aqui é errado Tô só a ver Então não veja Tô te pedindo Tô só a ver Nossa, mãe Ai, do... Nossa, doeu aqui Doeu em mim Tô só a ver, então não veja É, faz sentido Faz sentido essa resposta aí Por enquanto a melhor resposta da moça Vamos continuar Pior que tem um clone dele ali, ó Tem um... Tô só a ver Tem dois PRZ, ó Um de boné e um de boi, né Tá, galera Vou deixar por aqui o vídeo Já tem três minutos Deixa aí daqui, tá Eu vou ver mais Mas curtir esse vídeo Curtir Tipo, não faz sentido O cara chega e fica olhando pra você e fala Tô só a ver Tô só a ver Mas o melhor das respostas de todas Fala a moça lá Ah, então não veja É simples Tá, muito bom Eu ia ver o último vídeo que ele postou Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou ver outro vídeo dele Que tem bastante view, beleza? Porque eu acho que é o que a galera mais curtiu do canal Então eu vou ver esses dois Vamos reagir daqui Que tem dois minutos E eu consigo ver mais um aqui com vocês Que chama Que Foleiro Ele tem uma mulher na thumb Então vamos ver daqui E gol Ei, que Foleiro Peraí, peraí Que eu não sei o que é Foleiro Tá, não entendi muito bem Mas vamos ver então Tá É alguma zoação, provavelmente Pra pessoa ficar encanada, né Que Foleiro Fogo Fogo Que Foleiro Ah, deve ser tipo Falando que o cara tá vestido mal Deve ser isso, né Que Foleiro Foleiro Ele fica zoando, pessoal Que Foleiro Isso, o cara encanou O cara encanou, hein Que Foleiro Ele fala e dá uma andadinha Oxe, o moleque dançando no meio da rua Que Foleiro Ah, os moleques levam na boca Cheguem a encanar também Que Foleiro Você lembra a fundação da Cora? Que Foleiro A criança Que Foleiro Ah, não, mano Vamos parar esse vídeo Eu fico com muita vergonha, velho Da vergonha lendo Dos vídeos Vamos ver o último vídeo aqui, galera Tô curtindo demais, mano Vamos ver o outro vídeo aqui Mais curto Que tá aqui, ó Com licença Até que eu queria ver já Tem três minutinhos Não sei se eu vou ver inteiro Mas vamos dar uma olhada Nesse vídeo aqui também Mano, tô curtindo pra caralho Então Foleiro é tipo Quando você zoa a roupa da pessoa Alguma coisa desse tipo Deve ser, sei lá Mas é alguma zoação, né Pra galera ficar brava Vamos ver esse vídeo aqui, ó Com licença E go Com licença Tá bom, né Com licença Ah, entendi, entendi Os caras sem entender nada Tipo, tem mó espaço na escada O cara desce no meio dos dois Tá, entendi Com licença Ah não Olha o tamanho do espaço Com licença O jeito que ele anda Ainda que é engraçado E parou ali Com licença Obrigado Com licença Olha lá Eu vou de tanto lugar pra passar Ele vai voltar Ah não Ele vai voltar Com licença Obrigado O senhor levou na boa Com licença Olha o espaço que tem É engraçado demais Com licença Com licença Ah, é muito bom, velho Com licença Ah não Isso é de brincadeira Com licença Com licença Poxa É muito engraçado Porém eu não consigo assistir Esses vídeos Cara Eu fico com vergonha alheia Tipo Não sou eu que tô lá Só tô vendo Mas dá vergonha Parece que eu que tô lá Mano Eu não teria coragem De fazer esse tipo de vídeo Não teria De jeito nenhum Eu fico com vergonha De gravar em casa Imagina na rua Curti demais Foi a primeira vez Que eu vi vídeo dele Nunca tinha visto Vídeo de Pierre Zago Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de seguir no Instagram Dentro da descrição Tchau Não esquece de comentar aí Ideias de vídeos Pra mim reagir E eu fazer algum tipo de vídeo Muito obrigado pelo último vídeo O feedback foi muito bom Então fiquem ligados Que logo logo sai Torcedores na escola Parte 2 Beleza? Com mais times Então fica ligado aí no canal Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue no Instagram Como eu já falei E até o próximo vídeo E tchau